Olha pra mim Eu cansei De te amar em vão É fácil pra você Tens um ou outro alguém E eu na solidão Te amando num sonho De mil promessas E as juras, as declarações Foi tudo ilusão Você sabe que não E as juras, as declarações Foi tudo ilusão Já nem sei Olha pra mim Eu tentei Você tá bem assim Tens um ou outro alguém E eu aqui Na solidão Esperando por um amor De nunca mais E as juras, as declarações Foi tudo ilusão Você sabe que não E as juras, as declarações Foi tudo ilusão Já nem sei Nunca mais Minha preta Nunca mais Nunca mais Molato Nunca mais Nunca mais Cretil Nunca mais Nunca mais Zodade Nunca mais Xerri Nunca mais Nunca mais Garina Nunca mais Nunca mais E as juras, as declarações Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Você sabe que não E as juras, as declarações Foi tudo ilusão Já nem sei Nunca mais Minha preta Nunca mais Nunca mais Molato Nunca mais Nunca mais Cretil Nunca mais Nunca mais Shouldade Nunca mais Xerri Nunca mais Nunca mais Garina Nunca mais Nunca mais Você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tchau